Olá pessoal, vamos a algumas curiosidades das usinas hidrelétricas. Vem comigo! Em primeiro lugar, vamos entender o princípio básico de uma usina hidrelétrica. Ela tem um reservatório para acumular água, um tubo de adução, por onde essa água escoa, temos então uma queda d'água, essa água passa por uma turbina e segue o curso do rio. E essa turbina está acoplada a um gerador, um alternador de corrente alternada. E pelo princípio da indução eletromagnética, lei de Faraday, teremos então a geração de energia elétrica. Simples assim. E agora vamos às curiosidades. E a primeira delas é a seguinte. Na tomada d'água, que é no início do tubo de adução, temos sempre uma grade de retenção. Qual é o objetivo dessa grade? É impedir que objetos, como por exemplo, um galho de árvore, entrem no tubo de adução e danifiquem a nossa turbina. Temos aqui uma fotografia da entrada de uma hidrelétrica. Podemos perceber o início, a tomada d'água. E perceba, temos um gradeamento para impedir esses objetos de danificarem a turbina. E temos também aqui o limpa-grades, porque muitas vezes essa grade fica com acúmulo de sujeira, de vegetação e até de lixo. Em algumas situações, essa vegetação aquática se prolifera intensamente no reservatório e isso provoca o bloqueio na grade de retenção. A água não passa adequadamente pela tomada d'água e temos uma grande perda de rendimento do gerador hidrelétrico. Existem situações extremas que a quantidade de vegetação é tão grande que a obstrução provoca a parada dos geradores. Toda vez que pensarmos na geração de energia hidrelétrica, temos que pensar em turbinamento d'água. Essa geração tem uma potência em megawatts e o turbinamento de água, uma vazão em metros cúbicos de segundo. E essas duas grandezas, elas se influenciam completamente. A geração de energia tem impacto no turbinamento de água e se alterarmos o turbinamento de água, teremos também impacto na geração de energia. Não esqueça disso! E agora temos um conceito muito interessante das hidrelétricas que chama-se produtividade. É o rendimento hidráulico dessa usina. E essa produtividade, ela tem a unidade megawatt por metro cúbico por segundo. Ou seja, para calcularmos a vazão turbinada de uma usina hidrelétrica, basta dividirmos a geração pela produtividade. Vamos então observar nos seguintes exemplos. A usina de Itaipu, ela tem produtividade 1,098. E a usina de Sobradinho tem uma baixa produtividade de 0,244. Então vamos calcular a vazão turbinada para o mesmo valor de geração, 1,000 megawatts. Na usina de Itaipu, para gerarmos 1,000 megawatts considerando a sua produtividade, temos que turbinar 910 metros cúbicos por segundo de água. Já em Sobradinho, pela baixa produtividade, esses mesmos 1,000 megawatts precisarão de um turbinamento de 4,100 metros cúbicos por segundo de água. Percebeu a grande diferença? Em quinto lugar, precisamos entender que o controle da geração hidrelétrica, ela é feita pela abertura e fechamento do distribuidor. Temos aqui em tela a foto do distribuidor, que ele envolve a turbina da hidrelétrica. A água, ela entra no distribuidor pelas paletas e produz, então, o giro da turbina. Teremos, então, a geração de energia hidrelétrica. Então, para controlarmos o valor de geração da usina hidrelétrica, temos que, então, alterar a abertura ou fechamento das paletas do distribuidor. E o que estamos fazendo na prática? Estamos, então, regulando a vazão turbinada. Outra curiosidade é que temos diversos tipos de turbinas hidrelétricas, como, por exemplo, turbina Kaplan. Perceba que ela parece uma hélice do ventilador. É uma turbina de eixo vertical e utilizado em hidrelétricas com baixa altura de queda. Altura de queda inferior a 60 metros. Nessa turbina Kaplan, temos um tipo ainda especial de eixo horizontal, chamado turbina bulbo. É para usinas hidrelétricas de baixíssima queda. Basicamente, só o fluxo de água do rio. É utilizado para alturas inferiores a 20 metros. E para as alturas de quedas médias ou elevadas, temos, por exemplo, a turbina tipo Francis, que é utilizada em alturas de até 200 metros. E temos também a turbina do tipo Pelton, que ela é pouco utilizada no Brasil e ela serve para alturas de queda superiores a 200 metros. É chamada turbina de reação, porque é justamente a velocidade do esguiço d'água que vai produzir a geração de energia. Mas ainda não esclarecemos para que serve o reservatório de uma hidrelétrica. Ora, ele serve para controle de cheias, evitando inundações, e no período de seca, ele faz a regularização, mantendo a vazão do rio para uso múltiplo das águas, como captação d'água, turismo, navegação, piscicultura. Perceba, então, que o reservatório de uma hidrelétrica, ele não serve apenas para acumular água visando geração de energia elétrica, mas ele evita tragédias no período de cheias e também traz fartura no período de seca. Vamos entender agora as vazões de água numa hidrelétrica. A vazão que chega ao reservatório da hidrelétrica é chamada vazão afluente. A vazão que passa pelas turbinas, gerando a energia hidrelétrica, chama-se vazão turbinada. A vazão que passa pelo vertedouro e não gera energia, principalmente em situações de cheia, é chamada vazão vertida. E esse somatório da vazão vertida mais vazão turbinada é o que chamamos vazão defluente da usina. Falamos até agora apenas de geração de energia e vazões numa hidrelétrica, mas precisamos também controlar a cota, o nível dos reservatórios. E numa hidrelétrica temos no reservatório o que chamamos nível montante. E depois da vazão turbinada, temos o que chamamos já ao nível do rio, nível jusante. E precisamos então controlar o nível do reservatório a montante e também a jusante. Vamos lá. No reservatório a montante, temos que controlar o nível máximo para evitar inundações, problemas ambientais ou de captação de água. E temos que evitar, a todo custo, o coroamento da usina, que é quando o nível de água chega ao nível máximo. E se passarmos esse nível de coroamento, teremos o transbordamento do reservatório. De igual modo, temos também o nível mínimo operacional. Esse nível mínimo operacional, ele não deve ser violado. Por quê? Porque trará problemas ambientais de captação de água e também para navegação. E a todo custo, temos que evitar que esse nível do reservatório ele chegue ao nível do volume morto, que é um nível tal onde não há mais a possibilidade da geração de energia elétrica. E todos esses controles, eles envolvem o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANA, a Agência Nacional das Águas, o IBAMA e também a Prefeitura das Cidades. E principalmente o agente de geração proprietário da hidrelétrica. Outra questão importante numa hidrelétrica é aquele que chamamos de golpe de ariete, que é aquela martelada quando fechamos uma válvula ou distribuidor da hidrelétrica de forma rápida. Isso não pode acontecer, porque pode haver então o estouro de alguma tubulação. É por essa razão que em algumas hidrelétricas, no tubo de adução, existe o que chamamos chaminé de equilíbrio. E o objetivo dessa chaminé de equilíbrio é fazer um alívio de pressões na hidrelétrica, evitando assim situações de golpe de ariete. Outro fenômeno bastante comum nas turbinas hidrelétricas é a cavitação, que é um fenômeno da mecânica dos fluidos. Teorema de Bernoulli. Esse fenômeno da cavitação surge porque a turbina está girando em alta velocidade no fluido, que é a água. E aí o que acontece? Temos uma elevada velocidade e com isso uma queda de pressão no fluido. Haverá então a formação de bolhas. E essas bolhas, elas implodem e em contato com as pás da turbina hidrelétrica arranca material. Dessa forma, quando a turbina hidrelétrica está operando numa zona de cavitação, temos elevado ruído, vibração e erosão das pás. Percebemos nessa foto de uma turbina, observe que é uma turbina metálica e temos erosão, buracos. É por essa razão que as turbinas hidrelétricas são desligadas periodicamente para manutenção e preenchimento dessas erosões. E o que acontece então se uma usina hidrelétrica desliga? Por emergência, urgência, temos que garantir a vazão sanitária. Essa vazão não será turbinada, ela não passará pelas turbinas da hidrelétrica gerando energia, passará então pelo vertedouro. E essa vazão sanitária, ela tem por objetivo garantir o fluxo mínimo de água no rio e também o uso múltiplo, como por exemplo, irrigação, captação de água para uso humano e animal, turismo, irrigação e navegação. E em último lugar, como curiosidade, temos o descarregador de fundo. O que é isso? Numa hidrelétrica, a água, ela entra para o turbinamento pelo tubo de adução, mas observe o seguinte, o reservatório, ele é profundo e muitos sedimentos são acumulados em seu inferior. Esses sedimentos são sedimentos da erosão, do assoreamento, são objetos que também se acumulam no fundo do reservatório. Então, em algumas hidrelétricas existe o descarregador de fundo. O objetivo dele, lá na profundidade do reservatório, é abrir válvula para que esses sedimentos, eles possam então seguir o curso do rio. Valeu pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço e bons estudos!